Estamos aqui na barragem de Santa Cruz Precisamente para registrar a construção do Parque Ecológico e Baneário de Esporte e Lazer Na barragem de Santa Cruz, aqui na Apodido, no Rio Grande do Norte Aqui essa obra é a obra número 1549 O valor da obra é R$ 2.696.019,17 O prazo da entrega é 300 dias pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Lítricos A famosa CEMAR A construção é por conta da terra, incorporações e construções limitadas O engenheiro responsável é a Ana Elizabeth de Bonifácio Freire E a engenheira civil do CREA 2105351026 Governo de todos trabalhando para valer E vamos registrar nas próximas imagens agora o início Agora que está iniciando, mesmo engateando Essa construção desse baneário de esporte e lazer Aqui na barragem de Santa Cruz, na cidade do Apodido Venha comigo e me acompanhe aqui nas próximas imagens Vamos lá Olha as barracas aí, né? Começa as barracas Só quantas barracas ao todo? 10 barracas Daqui o que? Daqui para o final do outro ano talvez tenha pronto A base, né? E aí E aí E aí Como você pode observar aí nas imagens A construção já iniciou para valer E as imagens são essas Aqui diretamente da Barragem de Santa Cruz Hoje, quarta-feira, 11 de novembro Luiz Oliveira, Repórter Cidadão Diretamente aqui da Barragem de Santa Cruz No sítio Santa Cruz Aqui na cidade do Apodi, no Rio Grande do Norte Com a força da hipernet para TV Oeste